QMEI 2850 mais PG Fala galera do canal Barbeiro de Sucesso Sejam bem vindos a mais um review Mais um review de uma QMEI E sempre lembrando, curte os reviews do canal Barbeiro de Sucesso Muito importante, comenta aí embaixo qual máquina tu quer ver o review E também dá o like, se inscreve a todo esse esquema Que nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo pra vocês Hoje a gente tá com essa QMEI bem legal, já vou adiantar que é bem legal Que é a 2850, mais uma máquina no estilo Babyliss E uma máquina bem bacana aqui, vem duas cores disponíveis, recebi a dourada Mas antes da gente começar a falar sobre as coisas técnicas dela Vamos pro unboxing, pra vocês verem tudo que vem dentro da caixa Beleza? Assim não vão ter surpresas Então, vamos pro unboxing E bom galera, tamo aqui com a caixa da 2850 mais PG 220 mAh de bateria, já curti, tá? Ela vem em duas versões Tem essa versão dourada E tem uma versão que eu achei linda a cor Pera aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Antes de mostrar E tem essa versão aqui que é muito linda a cor também Mas reparem, quando eu tiro o dedinho, olha isso, olha isso Porra, QMEI Alavanca dourada numa máquina toda rosê Aí tu quer me quebrar as pernas Se tu não tem a pecinha pra fabricar na cor Não lança a máquina nessa cor, tá? Por sorte a minha versão é a dourada Que vem com a alavanca combinando, tá? Já vi isso acontecer em algumas outras máquinas da QMEI O que não é nada legal Vou mostrar aqui pra vocês o kit que vem nela, ó Vem aí quatro pentes, um kitzinho bem básico E aqui as informações técnicas pra vocês verem aí Bivolt e tudo mais Vamos abrir Que vamos pro que interessa, tá? Porque ficar olhando caixa Não é muito importante Aqui a gente vê o visual dela Uma coisa que eu tô curioso pra ver Esse display, tá? Esse display parece ser bem completinho Vamos dar uma olhada nesse display Vamos abrir ela aqui Caixa branca, bem bonita E aqui está ela, tá? A primeira coisa que a gente dá de cara É com ela Vamos retirar ela aqui da caixa Passar aqui pro lado E vamos abrir aqui pra ver o kit que vem nela, tá? Kit básico, né? Vem carregador USB Sem frescura Mas se bem que vem aqui, ó Uma coisinha diferente, ó Vem pente do 1 ao 4 Vem um óleo lubrificante Bem pouquinho Não vem muito cheio Queimei malandra, né? Pincel de limpeza E vem esse pentezinho Que já vem em algumas máquinas da QMEI Já não é a primeira vez que eu recebo Que vem com garfo junto, ó Bem bacana, ó Bem linda E também vem o manual, né? Que barbeiro que é barbeiro não lê manual, né? E vamos tirar a máquina aqui da embalagem Pra gente dar uma olhadinha nela Que máquina bonita, ó Então, ó Esse é o kit que vem Deixa eu tirar a lama aqui, ó Que vem na 2850 Quatro pentes, né? Pincelzinho Um pentezinho meio garfo Protetor de lâmina Óleo Carregador E a máquina Agora eu vou guardar tudo isso Pra gente poder olhar A máquina Que é o que interessa no review, né? Que vocês veem aqui no box pra quê? Pra ver o quê? Pra eu falar sobre o manual Eu pulo o manual Mas se vocês quiserem Fazer que nem aqueles unboxings Que tem por aí De ler frase a frase do manual Vocês querem? Comenta aí embaixo Ayrton Se tu fizer isso Eu nunca mais assisto Ou comente Ayrton Eu quero que tu leia o manual Eu quero que tu Que tu veja cada pente No seu mínimo detalhe Olha aqui Vem escrito 4 3.8 Vem aqui 9mm Vamos girar Vamos sentir o pente Vamos sentir o cheiro do pente Hummm De cheirinho Vamos tirar a máquina Vocês querem o unboxing assim Ou vocês querem uma coisa mais direta? Eu gosto de fazer uma coisa Um pouquinho mais direta Mas vocês mandam aí no comentário Vamos tirar essa bagunça aqui E focar na máquina agora E tá aqui ela, tá? Primeiramente Muito bonita Grandona, tá? Grandona Cara, que máquina Bonita Olha aqui O carregador fica embaixo Ela marca um pouquinho os dedos Porque ela é toda lisa Toda lisa E aqui um pequeno relevo Pra encaixar os dedos Isso é legal, né? Alavanca com catraca 1, 2, 3, 4 5 regulagens Lâmina fade Lâmina fade Vem com uma regulagem bem alta Vou ter que regular ela Pra ver se fica mais rente Aqui vem escrito QMEI Profissional KM2850PG Hair Clipper É aqui o display dela E aqui o botão de liga e desliga Eu imagino que é de apertar De apertar, bem legal Bem interessante Primeira coisa que me chama a atenção 5500 RPM Bateria Já dá pra ver que ela É mais escura do que eu imaginei a tela, tá? Eu imaginava uma tela um pouquinho mais colorida Porque na caixa É É mais ou menos parecida com a caixa Vem com o marcador Quando tem que botar óleo Tá? E vem aqui o marcador De quando Quando tá faltando bateria Já tá pra acabar Tá? 5500 RPM Uma boa potência Bem gostosa Parece de usar a máquina, tá? Esse botãozinho aqui Gostei ó Dá pra ver aqui nele ó Que é só a parte de dentro ali Que liga ó Tá? Eu prefiro o botão, tá? Do que aquele Tac, 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 tac aqui Botãozinho Bem fácil de usar Tá numa posição Relativamente boa Vou ter que ver no dia a dia Se a posição tá boa, tá? Aparentemente tá Máquina Muito bonita E não é muito pesada Pelo que eu tô sentindo Ela não é nada demais no peso Vamos ver Vamos ver Quanto peso ela tem Vamos ver E ela tá pesando 300 gramas Então como eu disse Não é nada absurdo de pesada Tá 50 gramas Mais ou menos mais pesado Que as máquinas mais leves De 250 Então a máquina de peso médio Pro tamanho que ela é É uma máquina bem grande Parece um microfone Não Um ótimo peso, tá? Um ótimo peso Gostei do display Mas achei ele meio apagadinho, tá? Esperava um display mais colorido Uma coisa mais bonita Nada demais esse display Na minha opinião Tá? Vamos usar no dia a dia E vamos ver como é que se sai A 2850PG Cortando o cabelo Que é o que interessa, né? Porque é de beleza Beleza A máquina não corta o cabelo Então vamos pro teste E vamos ver qual é a minha opinião Sobre essa máquina Vou mostrar aqui mais uns detalhes pra vocês Olha que máquina bonita Eu achei ela muito lisa Poderia ter alguns relevos Algumas coisas, né? Ela não tem muitos detalhes Ela é um tubão mesmo, né? Mas vamos pros testes Vamos pros testes Sem mais enrolê Bora E tá aqui ela Linda, né? Primeiramente Que máquina Bonitona, né galera? É muito bonita essa máquina Acho ela muito bacana A gente consegue ver aqui Que tem, ó Pequenos relevos aqui Pra te poder fazer um encaixe da mão Bem bacana Cara, uma máquina muito, muito bonita Muito bonita Como vocês podem ver Com aquela pegada Bem estilo Babyliss Então tu tem que curtir Babyliss Aquele estilo Mas se tu curte Tu vai curtir demais Essa máquina aqui Vamos lá Falar sobre as características dela 2.200 mAh Que te entrega mais ou menos 180 minutos de uso contínuo O que é muita coisa Bateria excelente Lâmina Fade E aqui a gente tem bastante coisa Pra falar sobre essa lâmina Ela não é uma lâmina tão fininha Como vocês podem ver Ela não é a da lâmina mais fininha do mundo Porém, ó Ela aceita um zero gap Muito agressivo, tá? Vocês podem ver Eu coloquei um zero gap aqui Bem agressivo Gostei demais Demais mesmo da lâmina E essa máquina corta muito bem E ela desmarca muito bem Por ter um zero bem agressivo Tu consegue botar um zero bem agressivo Ali Consegue enxergar aqui Como tá bem agressivo Então é muito bom pra desmarcar E é uma lâmina com corte bem suave Curti demais Demais Um dos pontos mais legais dessa máquina Realmente é a lâmina Curti muito a lâmina A bateria também é muito boa E a pegada também que é muito boa Outra característica dessa máquina É o botão de liga e desliga Que não é lateral É no centro, tá? Fica numa posição bacana Não é uma posição que atrapalha Porque às vezes tem uma máquina Um pouquinho mais pra cima O botão Tu acaba apertando sem querer Não é o caso aqui, né? Como o botão tá mais pra baixo Tu pode usar tua máquina Normalmente aqui E tu só liga e desliga Quando tu quiser apertar ali Botão ótimo, tá? É um botão que tu só encostar Já liga Bem bacana Funciona muito bem Outra coisa Display, tá? O display dela é bem escuro, tá? É lá no fundo Tá? É bem escuro Não tem uma visibilidade muito boa Talvez esse display seja Uma coisa que é bacana ter display Sempre é bacana ter display Porém precisava ser um display Tão escuro E tão lá pro fundo Além de ser escuro Ele tá lá no fundo Tipo um dedo pro fundo Então acaba ficando Meio longe de ver Nada que atrapalhe demais O dia a dia Melhor ter o display Do que não ter Mas aviso que é um display Meio estranho É um display no meio da escuridão Meio estranho Alavanca Vamos falar dela Catraca, tá? Eu gosto de alavanca com catraca Com 1, 2, 3, 4 e 5 níveis de altura Sempre lembrando que o último nível A diferença de um pro outro É quase não existe A alavanca nem mexe, olha Então é 4 níveis, né galera? Esse quinto nível Todas as máquinas que vem com 5 níveis Eu sinto que o último nível Praticamente não mexe a alavanca Nem sinto E praticamente nem preciso usar ele Gosto de alavanca com catraca Ela sobe muito bem, tá? O problema é pra voltar Pra voltar ele não volta muito natural Tu quer voltar 1 Tu acaba voltando 2 Entendeu? Então tipo, pra Tô cortando o cabelo Vou subir a alavanca? Vou de boa, ó Tá? Vou subindo Agora eu quero voltar só 1 Às vezes tu acaba voltando 2 Porque ele não é suave Ele volta Ele é meio brusco, tá? Nada Que nossa Ficou inutilizável a máquina Porém Não é uma transição muito suave Nessa alavanca Que poderia ser um pouquinho mais suave Poderia ser um pouquinho mais suave O peso dela, como vocês viram É mais ou menos 300 gramas Então não é uma máquina das mais pesadas Também não é da mais leve Mas é uma pegada muito boa, tá? Não é uma pegada ruim Outra coisa que eu gostei A lâmina de corte Ela é bem firmezinha É muito bom mesmo, galera Eu curti demais Uma ótima máquina pra fade Curti demais Aqui embaixo Aqui embaixo a gente vê a entrada A entrada do carregador Tá? Bem bacana mesmo Vamos falar sobre a potência dela Que é o que vocês estão curiosos Vamos medir o RPM E sempre antes de medir o RPM Sempre colocar uma gotinha de óleo Aqui Só pra garantir, tá? A lâmina já está lubrificada Mas a gente coloca aqui Pra poder mostrar pra vocês Bateria Tá muito boa Tá com bastante bateria Então vamos medir O RPM Da máquina Bora lá Liguei ela aqui 5.380 Vamos medir de novo 5.390 Então ela fica aí ó Variando mais ou menos Entre 5.300 Quase 5.400 RPM É o que varia Essa máquina, tá? Fica sempre nessa casa aí Do 5.400 5.380 Que é um RPM Um pouquinho mais baixo Porém Adianto pra vocês Que não atrapalha tanto Não é um RPM Ele é um RPM mais fraco É uma máquina Que tem que passar Algumas vezes a mais Porém eu acho Que compensa bastante Essa lâmina Eu curti demais a lâmina Ela corta muito bem Mesmo tendo um RPM Um pouco mais baixo Claro Não é um trator Não é um trator Porém é uma ótima máquina Pra cortar cabelo Principalmente eu acho ela Muito bonita Curto demais Esse visual Mais cilíndrico Eu gosto de máquinas cilíndricas Sempre acho mais bonitas, tá? E falando sobre visual Ela é todo esse plástico, tá? E o que acontece? Ela marca os dedos, tá? Ela marca os dedos Principalmente agora Que eu botei óleo Marca os dedos Vou tirar aqui o adesivo Que eu usei pra medir o RPM Pra gente poder ver ela Muito bonita Eu acho demais essa máquina, tá? Eu acho ela muito bonita E realmente vale muito a pena Deve ter te procurado Daí, então vale muito a pena Ela corta bem Corta bem demais Isso é o mais importante Ela cortar bem Uma máquina com um custo-benefício Muito bom Uma máquina linda Com ótimo custo-benefício Lâmina fade Que aceita um zero gap Muito agressivo Pra quem gosta de um zero gap Bem agressivo É muito bom Porque tu consegue desmarcar Máquina de acabamento Navalha Fazer um navalhado Com muita facilidade Isso eu curti demais Nessa máquina Botão de liga Desliga Fica numa posição muito boa E é realmente uma máquina Que corta muito bem E cumpre o que promete Que é o mais importante A bateria também é muito boa A bateria de 2.200 mAh É uma ótima bateria Botão de liga Desliga também é muito bom Realmente tudo muito bom Pontos negativos O display Que é muito escuro Entendeu? Mas é bom ter display Mas é um ponto Que deve ser observado Que ela é muito escura E outro ponto É a alavanca Que pra voltar Pra baixar ela Ela é muito Tá vendo? Ela é muito dura Ela vai meio que tu não consegue Ter um controle muito bacana Pra voltar a alavanca Pra subir até vai Pra subir é bem de boa Pra descer Que ela vai toda errada Entendeu? É o único porém dela Visual muito bonito Gostei Aprovada Curti a máquina E principalmente Consegui fazer trabalhos Muito bonitos com ela Então isso que é o mais importante Não é a máquina Se é um trator Não Como é que tu sente Ela cortando o cabelo? Eu senti ela muito bem Eu senti que ela Desmarcava muito bem Fazia o trampo Muito bem Então poderia ser Com a máquina titular Com tranquilidade Curti demais Essa máquina Tá aprovada a QMAI Curti bastante Caso tu queira comprar Tá valendo muito a pena O custo-benefício Dessa máquina Tá incrível Tô deixando o link Na descrição Da Shopee Sempre lembrando Que comprando ali Pela Shopee Sai de São Paulo E não da China Chega ali em uma semana No máximo Aí na tua casa Depende da região Aqui em Porto Alegre Dois, três dias úteis Então Cara Vale muito a pena Comprar Tô deixando o link Na descrição Compra ali Que vale muito a pena Essa QMAI Curti demais Demais Uma observação Sobre ela Mais um ponto negativo Você tava esquecendo Outro ponto negativo É os pentes Que vem com a numeração Diferente Por exemplo O pente 1 Na verdade É o pente meio O pente 2 Olha 3 milímetros Ele é o pente 1 O pente 3 Eita Caiu lá Mas é o pente 6 milímetros Que é o pente 2 E o pente 4 É o 3 9 milímetros Então toma esse cuidado Que os pentes Vêm com essa numeração Diferente É a primeira QMAI Que eu recebo Que vem com esses números Diferentes E pode ser que tu acabe Te atrapalhando Se tu não prestar atenção Na mini mitragem Como vem escrito os milímetros Não tem problema Mas pode acontecer De te confundir Acabar Botando ali errado E aí já era Traga um degradê Caso tu vá usar Os pentes dessa máquina Uma UOL Ou outra máquina Toma esse cuidado Sempre lembrando Que essa lâmina aceita Pentes da UOL Usei meus pentes mesmo Durante os testes Funciona perfeito Beleza? Link de compra Tá na descrição Curtiu esse review Muito importante Dá um like O like nos fortalece A criar cada vez mais conteúdo Aqui dentro do canal Barbeiros de sucesso A gente tá trazendo Cada vez mais conteúdo Pra vocês Então link na descrição Compra a máquina Se inscreve Faz todo o esquema Que vai nos ajudar demais E comenta se tu curtiu Esse review Beleza? O vídeo de hoje Tá ficando por aqui E a gente vê Num próximo vídeo Aqui no canal Barbeiros de sucesso Beleza? Muito obrigado Valeu e fui!